Alô, oi, oi. Antônio, como você quer contribuir para o Débio? Está na hora já. Vamos entrevistar o Antônio aqui. Eu só fiz uma palestra de como contribuir para o projeto Débio. Então, senta lá que você não sabe. Quem não for de D&D, me senta lá. Quem não brilha no escuro, sai do pó. Quem não for de D&D, me senta lá. Aí, a galera está chegando agora. Pronto, olha aí. Online? Chegou a galera aí já. Meu nome é Paulo. Eu, atualmente, sou Débio Mantêiner do projeto Débio. O que significa que eu contribuo para o Débio é fazendo o empacotamento. E a ideia é trocar algumas ideias aqui, informalmente, sobre como contribuir para o projeto. Além de contribuir fazendo o empacotamento, eu ajudo a organizar eventos de software livre lá em Curitiba. Incluindo eventos do Débio, incluindo eventos do Débio, como o Débio Andei, que é um dia para celebrar o aniversário do Débio. No dia 16 de agosto, o Débio faz aniversário. Então, no sábado próximo, a essa data, a gente organiza várias cidades no mundo, organiza um evento chamado Débio Andei, que é para comemorar o aniversário do Débio. Então, lá em Curitiba, a gente organiza esse encontro. Recentemente, a gente começou a organizar a mini Débio Conf Curitiba. Vai acontecer a terceira edição esse ano, de 11 a 14 de abril, lá na UTF-PR em Curitiba. Então, a gente também organiza esse evento, que tem se tornado, basicamente, o Encontro Nacional da Comunidade Débio. Eu contribuo para o time de publicidade do Débio, escrevendo textos sobre notícias sobre o Débio. O Débio tem um time de publicidade que é para escrever notícias do que está acontecendo no projeto. Então, eu procuro ajudar um pouco nisso também. Tenho feito mais um trabalho aqui no Brasil de escrever textos em português. e, quando posso, contribuo para as notícias em inglês, quando o pessoal vai lançar um release com notícias, alguma coisa assim. Eu sou o Daniel, sou desenvolvedor Débio. E, assim como o Paulo, eu também atuo na parte de promoção do Débio, organizando eventos e também faço parte do time de tradução e de documentação do Débio. Agora o quê? Eu sou o Antônio, eu não sou o D.D., não sou o D.M., eu sou... É, estou fazendo o quê aqui? Está fazendo o quê aqui? Eu sou professor de História e Filosofia e não trabalhava no suporte da Secretaria de Educação. Atualmente, eu sou professor de sala de aula. Ah, mas o que um professor de História está metido no mundo da ciência e da computação? Está metido no mundo do Débio? Exatamente essa questão que o mundo do Débio, que o mundo do software livre nos traz. Não impede de um cara da filosofia, da ciência, da história, esteja junto com desenvolvedores, com pessoas que trabalham do dia a dia, como o Lenara, que trabalha do dia a dia na questão de suporte na Celebar e tudo mais. Eu ajudo na organização, eu ajudo na organização dos eventos, ajudo dentro das minhas possibilidades, na organização da DebComp, da Mini DebComp e com orgulho, né, Lenaro, nós vamos fazer parte do... Já que vocês não falaram, posso falar? Ah, pode falar. Vocês já estão... Já aproveito aqui para convidar todos vocês, usuário DebComp, que está aqui ao vivo e os online, que o ano que vem vocês tenham um compromisso, aliás, é uma compromissão, é uma convocatória, para a DebComp Internacional em Curitiba. É com orgulho também que um professor de história faz parte do time de organização da DebComp Internacional o ano que vem em Curitiba. Vocês já estão convocados por aí. Coloquem na agenda de vocês. É, o DebComp todo ano realiza um encontro mundial, que acontece em um país diferente. Aqui no Brasil já aconteceu em 2004, lá em Porto Alegre, e esse ano vai ser em Taiwan. E ano que vem vai voltar para o Brasil, lá em Curitiba. É um evento gratuito, não precisa pagar a inscrição. As palestras são em inglês, porque vêm desenvolvedores do mundo inteiro a participar. Então, acaba que as palestras são em inglês. Mas, de qualquer forma, tem a Mini DebComp também, que daí é assim, é a gente que está organizando e palestrando. E daí as palestras são em português. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para iniciar? A ideia aqui não é muito explanação, né? Aqui a ideia é mais trocar uma ideia com todo mundo, saber se vocês têm alguma dúvida de como contribuir, alguma coisa. Então, fazer essa troca de experiência. Você leva lá? Alguém aqui usa a Debian? Usa a Debian? Mais ou menos? Bom, boa noite. O meu nome é Presley. Eu queria perguntar, quando vocês decidem que a distribuição está estável? Quando está estável? E outra pergunta, como que vocês realizam esses testes? São vocês mesmos que ficam usando? É porque eu não tenho noção nenhuma de como pode acontecer esses testes. Certo. O Debian é lançado, o pessoal sempre diz que o Debian é lançado quando está pronto. Não há uma obrigação de um calendário específico. O que o pessoal tem procurado fazer, o pessoal que curia do time de release, que é o time de lançamento, é lançar a cada dois anos. Então, o ciclo para testar dura dois anos. Então, durante dois anos, os pacotes vão sendo testados, aí o pessoal usando mesmo. Então, você usa um software, você encontra algum bug, algum problema, você reporta esse bug e o pessoal vai resolver. Se o software não apresenta nenhum problema, ele fica lá na fase de testing e se não tiver nenhum problema, ok. Ele vai ser liberado quando o release for lançado. Mas para ser lançado, precisa que alguns pacotes específicos não tenham nenhum problema. São os chamados pacotes críticos, né? Se algum desses pacotes estiver com bug, o Debian não pode ser lançado. Tem que se esperar que esteja resolvido para daí ser lançado de fato. Mas a base de testes é usando mesmo. É vendo as pessoas, pedindo que as pessoas usem, instalem, testem. E se encontrar algum problema, façam um reporte do problema. A outra pergunta... Foi essa. Tem mais uma? Passa o microfone para ele terminar. Eu perguntei como que é realizado os testes. Ah, é. É, os testes é no uso diário mesmo. É, nos pacotes diários. Não tem uma metodologia. Quer falar? Na verdade, sim. Os testes, eles são feitos mais pelos usuários. Existem alguns scripts de teste para ver a compatibilidade entre os outros pacotes, né? Para ver se não vai gerar nenhuma falha de instalação. As coisas que é o processo automatizado dos pacotes. Mas para saber, assim, se o pacote na utilização está com problema, é só usando mesmo. O que o teste, ele consegue detectar é se vai... Se quando você instalar aquele pacote, ele vai quebrar a tua instalação, né? Vai deixar de fazer alguma coisa funcionar. Então, esse que é o teste automatizado, né? Oi, gente. Obrigado. Parabéns do trabalho aí. Gosto muito da distribuição. Há muitos anos eu sou fã dela. A posição das várias ISOs que facilitam. São muito mais cheias de pacotes de software livre. Isso ajuda muito a comunidade. Ajudou por muitos anos. Só que a gente tem assistido nesses últimos meses, né? De um ano para cá, algumas novas tecnologias de empacotamento para deixar as dependências todas embutidas. O AppImage, o Snap e algumas outras tecnologias. O Debian está indo para alguma dessas linhas? Ou a gente precisa continuar o gerenciamento do Appt e das tecnologias Debian associadas? Como é que vai estar convivendo dentro do Debian essas novas tecnologias de empacotamento? Com relação ao Snap, eu sei que há uma resistência para a adoção dele. Tem alguma coisa... Eu não trabalho com empacotamento, então eu não sei exatamente qual é a parte técnica que é criticada com relação a ele. Eu sei que os desenvolvedores têm uma crítica forte sobre a forma que o Snap trabalha. Então, eu não sei como... Mas eu não sei te dizer, tecnicamente, qual que é esse problema. Mas existe uma convergência. Hoje, por exemplo, o empacotamento já é feito, é muito usando o Git também. É uma forma diferenciada já ao que era utilizado há alguns anos atrás. Mas tem feito uma evolução, mas não é no mesmo caminho que as outras distribuições têm atuado. É mais porque a discussão, na verdade, grande parte da engenharia de pacotes que é feita em cima do trabalho da própria Debian é ver as dependências dos vários programas entre uma e outra e resolver os potenciais conflitos porque os componentes são compartilhados. A partir do momento que você empacota uma solução e coloca todas as dependências dentro desse pacote, os programas podem ser rodados como sandbox separados. E isso, eu acho que ameaça um pouco o Debian. Eu vejo isso como um movimento. O GitHub é cheio dessas up-imagens que estão aparecendo. E agora, isso ameaça a distribuição. Claro, naturalmente, eu vejo isso como uma decisão que a comunidade Debian precisa tomar em relação a conviveremos essa mesma tecnologia por muito tempo, deixando elas separadas ou já existe alguma proposta dentro da comunidade Debian para que a gente também consiga prover soluções que sejam similares a isso. Eu vejo, por exemplo, sempre quis fazer as dependências de maneira de empacotamento dentro do Debian. E eu vejo isso aparecendo em outras distribuições e não no Debian. E aí, é mais claro, se vocês não têm a visão ainda, acho que não seja uma coisa ainda na pauta para ser discutida. Talvez no futuro, né? Alô, alô. Oi, boa noite. Tudo bom? Bem-vindos à Campus Party. Eu sou da área de criação e eu uso softwares permitidos, né? Como o pacote Adobe. Eu queria saber do sistema Debian. Estou conhecendo agora, pesquisei aqui rapidamente. Eles têm soluções gráficas, né? Para quem quer desenvolver, quer usar softwares livres. Eu conheço o Gimp, que é um software opcional para quem quer usar, sair do Adobe Photoshop, coisa e tal. Queria saber se vocês têm. Desculpa a minha ignorância. E eu queria saber a parte histórica, né? A nacionalidade, quem criou, onde que surgiu. Eu queria essas duas soluções aí de vocês, para conhecer um pouquinho mais o sistema, tá? A parte histórica. O Debian surgiu da necessidade de se tornar o GNU Linux amigável para todo mundo. Ele surgiu... Não, não é. Em Maiti, não me lembro agora. Ele surgiu a partir das ideias de um cara chamado Aya Marduk. Que começou a desenvolver a partir do kernel do Linux. Ele surgiu a partir de 93. Ele é a segunda maior distro. A mais antiga, a segunda maior. A segunda mais antiga, a primeira é o Slackware. E a única, junto, e a única disso que eu posso, podemos dizer, realmente não comercial. Que, como perguntaram quando que o Debian vai ficar pronto, o próximo Debian, quando fica pronto. Quando fica pronto. O nome Debian vem da... O nome Debian vem do Aya e da esposa dele, Debian. E a partir daí, o Debian é usado pela Pixar. Depois, com um dos líderes chamado Bruce Perry. E a partir daí, que se tem a ideia de que cada versão do Debian é um personagem do Toy Story. Que o Debian foi usado para fazer o Toy Story. Atualmente, nós estamos no Stalker. E a próxima versão do Debian chama-se Buster. E aí, no Debian tem a versão Stable, que é o Stalker. O Testing, que é o Buster. E tem uma versão chamada Um Stable. Que lembra lá do primeiro filme do Toy Story. O maluquinho, o menino lá, maluquinho, que detonava com todos os brinquedos, arrebentava com tudo. Com o Cid. Essa é a única versão do Debian que não muda o nome. Que é a total experimental mesmo, que você usa por conta e risco. Só mais uma coisinha. É gratuito, né? O Debian é livre. Software livre não é software grass. Software livre não é software grass. O desenvolvedor tem que comer. Sim. É livre. Antes de tudo, livre. Na liberdade do usuário. O Debian é tecnologia de seres humanos para seres humanos. Antes de tudo. Os seres humanos. Perfeito. O software livre, completando o que o Antônio falou, O software livre, ele permite que você altere o código e redistribua. Então, há uma confusão de software livre e software grátis. De ele ser gratuito. De fato, você consegue utilizar a maioria dos softwares livros brachando gratuitamente. Como é o caso do Debian. Mas esse livro, no caso, não é relação ao valor, né? É em relação à liberdade. Então, eu posso, por exemplo, gravar um pendrive do Debian e vender para você. Isso não é proibido. Isso acontecia muito antigamente, quando o pessoal tinha internet discada. E demorava muito para baixar os programas. Então, o pessoal gravava um CD com os programas. Colocava uma capinha legal e mandava pelo correio. Vendia pelo correio. Aí você podia comprar. Hoje, com a facilidade da internet, com a velocidade melhor, Dificilmente você vai fazer, você vai comprar, né? Mas não é impeditivo. Uma coisa que você comentou dos programas gráficos. O Inkscape, o Gimp. São programas livres que, eles são a parte do Debian. Eles são, cada um é um projeto. Ou seja, o projeto Gimp, o projeto Inkscape, o projeto Blender. O que o Debian faz é pegar todos esses softwares e criar um pacotão, digamos assim. Que é a chamada distribuição. Então, quando você baixa o Debian, você pode instalar o Inkscape, instalar o Gimp, o Blender, o Firefox e vários outros programas. Muitos desses programas, inclusive, tem versão para Windows, por exemplo. Se você não quer instalar uma distribuição no Linux, mas quer testar o Inkscape ou o Gimp, você pode colocar no Windows. Instalar no Windows que ele vai funcionar legal. Aí, depois, quando você se sentir mais confortável, se você preferir, você pode instalar uma distribuição como o Debian e usar no Debian mesmo. Você pode ter o Windows e o Gino Linux no mesmo computador, como chamado Dual Boot. Você liga o computador, aí você vai escolher se você quer ir para o Debian ou se você quer ir para o Windows. Aí, você pode usar os dois separadamente. Então, o que a gente faz, os desenvolvedores do Debian fazem, o empacotador e os tradutores, é pegar o, por exemplo, o Inkscape, ele está em inglês, o manual dele está em inglês. O que os tradutores fazem é pegar o software e traduzir para o português, para facilitar o uso por brasileiros, por exemplo. Aí, o que o empacotador faz, ele pega o Gimp na versão crua dele, na versão que existe lá no projeto dele e prepara de uma forma para que ele rode no Debian. Aí, o pessoal do Fedora faz o mesmo, o pessoal do Ubuntu faz o mesmo. Esse é o chamado empacotamento. É pegar a versão crua do programa e preparar para que ele funcione no Debian. Aí, o pessoal faz com o Fedora, faz com o OpenSUSE, com o Ubuntu e por aí vai. Aí, acaba virando uma coisa meio de time de futebol, assim. Qual que você prefere? Ah, eu prefiro o Debian. Ah, ele prefere o Fedora. Ele prefere o Ubuntu. Ela prefere o OpenSUSE. E daí, cada um defende aquele projeto que participa. Parece um time de futebol por isso. E daí, quando você escolhe usar uma distribuição, você acaba contribuindo para aquela distribuição. Então, tem pessoas que contribuem para o Fedora, outras que contribuem para o Ubuntu, outras para o OpenSUSE e por aí vai. Então, você escolhe a sua distribuição preferida e acaba contribuindo para ela. No projeto Debian, essa contribuição pode se tornar oficial e você virar um desenvolvedor. Então, você vai passar um processo lá de avaliação, de testes, que foi isso que o Daniel já fez. Ele é um desenvolvedor oficial, ele passou por uma bateria de testes e foi qualificado para poder se tornar um desenvolvedor oficial. Então, uma decisão que o Debian for tomar, ele estava falando de empacotamento, uma decisão oficial que o Debian for tomar, o Daniel vai ter voto nessa decisão, porque ele é um desenvolvedor oficial. Eu não tenho porque eu não sou, nem o Antônio. Então, desenvolvedores oficiais vão ser chamados para participar de um debate e fazer a votação oficial. Mesmo não sendo um desenvolvedor oficial, qualquer pessoa pode contribuir com traduções, por exemplo, com divulgação, como a gente organiza os eventos lá em Curitiba e por aí vai. Mais alguma pergunta? Pergunta? Uma pergunta rápida. Quem é que administra esses testes para determinar quem vai ser desenvolvedor oficial ou não? Os testes? Então, a gente tem vários times, né? Existe um time que são os aplicadores de teste. Então, tem uma secretaria lá, um pessoal que é de uma secretaria, e quando você solicita para ser um desenvolvedor, primeiro você tem que ter um sponsor, tem que ter um padrinho. A tradução seria um padrinho, né? Então, o padrinho vai avaliar se você é um bom empacotador. No caso, eu tenho uma pessoa que avalia os meus pacotes. Em algum momento ele vai falar, ok, você já está pronto para fazer os testes. Aí, eu vou pedir, olha, eu quero... Eu mando a ministra de discussão lá, né? Eu quero ser um desenvolvedor débio. Aí, vai ficar registrado no sistema que eu solicitei isso. E o pessoal da secretaria, que cuida desse processo, vai designar uma pessoa para me avaliar. Então, a gente vai começar um processo de testes, que é essa pessoa, em qualquer lugar do mundo, vai começar a me avaliar. Vai pedir para eu responder algumas perguntas, para... Aí, se eu passar, eu vou para o próximo passo. Então, ele vai avaliando se eu estou respondendo tudo ok. Sempre com a orientação do pessoal também, que participa do pessoal mais antigo, né? Em algum momento, quando eu terminei esses testes, ele vai reportar para a secretaria lá, para aquele pessoal, que, olha, o Paulo está pronto, está ok, ele passou nos testes para ser um desenvolvedor oficial. Então, vocês podem começar o processo de aceitação. Aí... E não necessariamente tem que ser um DDE de empacotamento. Você pode ser um DDE de divulgação, de tradução, como o Lenaro. Ele é um DDE de divulgação. O Daniel é um desenvolvedor, não um empacotador. Ele pode fazer todas as coisas, só que ele não faz empacotamento. Mas ele faz tradução, faz todas as coisas. Então, o Daniel pode até começar sobre os testes, como são feitos na prática, né? Ele já passou por esse processo. Mas, basicamente, é isso. Sempre tem times. Então, tem um time de release, que é o time que decide quando o DDE vai ser lançado. Tem um time de avaliação, tem um time que guia de infraestrutura do DDE, de servidores, tem os times separados. Então, na verdade, esse processo, ele existe, como o Paulo falou, né? Tem os times. Um dos times é os times de aplicadores, que são, nada mais, que são desenvolvedores já antigos, que fazem essa parte do processo de aplicação da prova. As provas, elas são, basicamente, avaliar o seu conhecimento sobre Debian e software livre, né? Então, ele vai avaliar se você sabe, ver se uma licença é possível ser para o Debian, se você conhece qual que é a política que vai ser feita, tudo essas questões que envolvem o Debian, a constituição do Debian, a DFSG, que é a definição Debian de software livre. Então, isso é avaliado para ver se você tem esse conhecimento e também é feita uma avaliação de todas as contribuições que você já fez para o projeto, né? Então, existe uma página que fica registrado tudo que você faz para o projeto, desde enviar uma simples alteração na Wiki e até desenvolver algo complexo, tudo é registrado e dado crédito, né? No Debian. Acho que, basicamente, é isso. Oi, gente. Mais uma pergunta. No processo de requisitos para que o meu software, não se por que eu tenha um software que eu desenvolvi, eu batizo ele de software livre e quero entrar com os requisitos e o processo de qualificação para fazer parte da comunidade Debian. Podem falar um pouquinho sobre esse processo? É, os empacotadores, eles sempre estão procurando softwares livres para empacotar, né? Então, pode ser um software próprio, pode ser software de terceiros. Então, se você tem um software livre e você não conhece nenhum empacotador, você pode submeter uma requisição de empacotamento. Tem uma lista de softwares lá, tem milhares de softwares, centenas de softwares esperando para ser empacotados. Aí, o pessoal vai olhar e vai... Às vezes, a pessoa não tem o que empacotar, ela pode ir lá procurar um software e falar ah, eu vou empacotar esse aqui. Acho que eu vou querer empacotar esse aqui. Ou você conhece o empacotador e pede ó, você pode empacotar meu software? Ou o cara usa o teu software? Então, aí a gente vai começar a avaliação do software. Primeiro, se ele é software livre, de acordo com a GP... Com a GP, não, desculpa. Com as licenças de software livre. Digamos que o teu software seja GPL. Então, ele está ok. Se ele for da licença do MIT, está ok. É BSD e por aí vai. Tem um conjunto de licenças que são verificadas. Se dentro do teu software tiver alguma coisa que não seja livre, aí já para. Aí, opa, esse software aqui não é livre. Ele pode ser empacotado mesmo assim, mas ele vai para o repositório de softwares não livres. Às vezes, surge uma dúvida. Às vezes, o desenvolvedor do software, ele inventa uma licença nova. Ele cria a própria licença. Ao invés de usar uma que já existe, como GPL ou MIT, o cara inventa uma coisa nova. Aí, o pessoal vai discutir, o pessoal do Debian vai discutir se aquela licença é software livre ou não. Se ela passa por alguns requisitos lá, que são as 10 linhas gerais do Debian. Se o pessoal chegar à conclusão que sim, ah, ok, pode ser empacotado. Se chegar à conclusão que não, o pessoal pode pedir para você mudar a licença. Pessoal, não dá para você mudar essa licença e tal. Aí, se você bater o pé, aí vai no empacotador. Tem empacotador, por exemplo, que não empacota só o software não livre. Porque é uma coisa dele. Ele não empacota. E, basicamente, é isso. É ser um software livre e estar de acordo com as 10 regras lá, é a DFSG, definição de software livre do Debian. Debian Free Software Guidelines. Acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, é até redundante, mas respondeu um pouco antes, né? Mas eu queria saber, como desenvolvedor no projeto, você ganha crédito, como você informou, mas você fica com algum direito autoral sobre o projeto? Como fica seu vínculo? No software, né? Fica registrado, o nome fica sendo divulgado em todo lugar que ele for acionado? Queria saber mais essa parte de direito autoral, se existe ou não, como é que fica registrado, como é que fica isso historicamente informado para quem é o desenvolvedor e fica registrado? É, quando você faz um software livre, o software livre não é software sem dono, né? Ele tem um dono. Você desenvolveu um software, você é a autora daquele software. O que você faz é permitir que as pessoas alterem o teu programa. Então, você é a autora. Está lá no código lá que você é a autora do software. Você pode colocar no código mesmo. Aí, se eu pego o teu software livre e altero, eu mantenho o seu nome, porque você é a autora original, e eu adiciono o meu nome. Então, a minha versão é minha e sua agora. São dois autores. Quando o empacotador pega o software e coloca no Debian, ele é autor do pacote. Ele pegou o teu programa e colocou no Debian. Ele não alterou o teu programa, ele só empacotou. Então, você é autor original e ele é empacotador. Então, você, como você falou, você cria um crédito, né? As pessoas vão olhar, esse software aqui foi feito por ela e foi empacotado por ele. Então, você ganha uma certa credibilidade e um certo reconhecimento. Como é que fica essa hierarquia registrada? No código mesmo, se você abrir o programinha lá, o programa está lá. Você pode criar um arquivo de copyright, por exemplo, que você diz assim, olha, eu criei, eu sou o autor, meu contato é esse e a licença é essa. Existe um arquivozinho lá que você pode colocar. Um arquivo TXT, né? E a questão da meritocracia, né? Então, você trabalhou, você é reconhecida como uma pessoa que desenvolveu o software, o software livre. Mas, como o programa são um conjunto de arquivos, um desses arquivos é o direito autoral lá, é o que você fez lá, que você fez o programa. Não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu, claro, claro. Às vezes, por exemplo, quando o programa tem o GIMP, por exemplo, né? Eles têm um site, se você está no site do GIMP, está lá os autores lá, que já ajudaram o GIMP. Então, o pessoal vai ver teu nome lá, você é desenvolvedor do GIMP, pô, legal, você desenvolve o GIMP, você ajuda a contribuir com o negócio. Então, a galera te respeita por isso, né? Por você ser uma pessoa que está ajudando o projeto. Mais alguma? Agora, a pergunta é em três perfis. O perfil de empresário que apoia ou quer apoiar o DEB. O que eu devo fazer? O segundo perfil, como programador. O que eu tenho que fazer? Como eu mais ajudo? Onde eu encontro o que precisa de ajuda dentro do projeto DEB? E o terceiro, obviamente, é como usuário. Como é que cada um desses três perfis, de alguém que goste do DEB, e queira ir além do só gostar e usar, deve contribuir com vocês? Eu contribuindo para o projeto, de que forma acontece? Como usuário. Eu não empacoto nada ainda. Eu vou fazer as provas para a Dede, mas provavelmente no mesmo nível do Lenaro. Eu não tenho interesse de coisa. Fazendo o que? Participando dos eventos do DEB. Divulgando o DEB no dia a dia. Usando. E se tiver algum... Encontrar algum bug, que você não sabe resolver, reportar para pessoas que sabem. Como eu já fiz várias vezes. Eu encontrei alguns bugs, que eu não sabia como resolver aqueles bugs. E repassei para outras pessoas, que tinham mais conhecimento do que eu. E participando da comunidade DEB. Como no nosso stand aí. E divulgando no dia a dia. Como empresário. Trocando o teu... Aquela licença que você paga para aquele sistema operacional. E aquele outro sistema operacional lá. Que eu não vou dizer o nome. E usando esse dinheiro da licença. No desenvolvimento do DEB. Fazendo... E da propaganda do DEB. Mostrando que a sua empresa pode lucrar com... Usando o software livre. Usando o DEB. Como desenvolvedor programador. É... Bom, o Antônio falou como usuário. Que é você usar e reportar problemas. Você pode ser um usuário. Que pode ajudar na tradução. Não precisa ter um conhecimento técnico. Como empresário. O projeto DEB. Ele aceita... Todo projeto do software livre. Aceita doações em dinheiro. Ou com equipamento. O que seja. Você pode doar em dinheiro para o DEB. Ou doar em equipamento. Por exemplo. Várias empresas doam... Servidores para o DEB. Se manter. Ou você pode fazer uma doação em dinheiro mesmo. Aqui no Brasil a gente tem um problema. Que lá fora não acontece. Várias empresas contratam um desenvolvedor. E permitem que durante algumas horas do trabalho dele. Ele contribua para o DEB. Então ele está sendo... A IBM, né? Ele está sendo remunerado pela empresa. Para contribuir para o DEB. Às vezes a empresa fala... Durante duas horas... Durante, sei lá. X horas por semana. Você pode fazer e contribuir para o DEB. Aqui no Brasil... A gente não tem muito conhecimento que isso aconteça. Então é uma forma de patrocínio, né? Doar ou contribuir com... Pagar desenvolvedores. E como programador... Aprender empacotamento. Para contribuir com empacotamento. E se juntar ao projeto para fazer parte da infraestrutura das equipes do DEB. Você criar software livre também é uma maneira de contribuir com o DEB. Porque ele pode... Esse software livre que você criar. Ele pode ser futuramente empacotado para o projeto. Mas assim... Empacotamento você tem que ter algum vínculo, né? Tem que ter uma pessoa. Se você não for desenvolvedor. Você tem que ter um padrinho que aceita o teu pacote em caminho. Mas basicamente o que eu me lembro são essas três formas. Como desenvolvedor também você pode... Porque o DEB é assim. Apesar de pacotamento ser uma grande área dentro do projeto. Existem outras necessidades também. Tem o pessoal que precisa cuidar da infraestrutura do DEB. Desenvolver aplicações para que a infraestrutura funcione e seja... ...interligada, né? Faça funcionar de forma mais automatizada possível. Então, um desenvolvedor também... Ele é importante para que isso aconteça. Não necessariamente precisa ser um desenvolvedor oficial do DEB. Então... Na verdade, o DEB é praticamente tudo que você consegue fazer sem ser um membro oficial. Então... Existem algumas... Algumas coisas que são obrigatórias, né? Mas em geral, 99% você não precisa ter um vínculo oficial com o projeto para poder contribuir, né? Acho que com relação ao usuário e empresa, o Paulo já colocou bem aqui também o Antônio. Acho que seriam essas formas mesmo. Ah, tem também patrocinal aqui no Brasil. Fora também tem muita empresa que patrocina os eventos de DEB, né? Por exemplo, a Mini DEB Conf, a DEB Conf, que é a nacional, a internacional, né? Então... Acho que nós temos tempo para mais uma ou duas perguntas. Depende da pergunta. É... Há um tempo atrás eu vi uma notícia que o DEB foi considerado a distribuição mais estável dentre as distribuições aqui no Linux. E aí eu queria perguntar. Por que ela é? Porque vocês focam na estabilidade? Ou é uma consequência do trabalho, assim? Tipo... Porque vocês são realmente fodas. Não, ninguém é. Na verdade, assim, o DEB foca na segurança e na estabilidade. Então, a versão estável, ela tem esse nome justamente por isso. Porque ela é realmente estável. Ela tem todo um trabalho na... Durante o teste, a versão teste, para que não haja nenhum bug crítico na versão. Então, ela passa por diversos processos para evitar ao máximo. Claro que problemas podem acontecer, né? Mas ela é feita... Por isso que normalmente ela fica congelada quase seis meses. Que é um período suficiente para zerar esses bugs críticos, né? Então, isso faz com que o DEB mantenha uma estabilidade excelente. Então... Tanto que mesmo depois de anos que ela deixou de ser a versão estável, ela ainda continua estável funcionando. Então, tem gente aí que tem o mesmo servidor há dez anos sem ter problema, né? O DEB ganha uma fé da credibilidade. Então, as pessoas sabem que todo mundo tem interesse que o DEB seja o mais estável possível, que dê o menos problema. Então, quando a pessoa instala o DEB, ela quer que não dê problema. Então, acabam relatando problemas quando eles acontecem. Então, aconteceu um problema, o pessoal relata e o pessoal do DEB resolve aquele problema. Então, vira esse ciclo, assim, né? As pessoas relatando problemas para que se torne estável. E o DEB é resolvendo esses problemas para que isso se mantenha. Então, acabou sendo um ciclo de cuidados. Porque quem usa um servidor não quer que os problemas aconteçam. Isso é um problema com distribuições que lançam periodicamente versões novas. Às vezes, os pacotes nem foram testados suficientemente e eles já lançam uma versão a cada seis meses. Então, isso é um problema porque o cara instala. Aí que vai começar a testar na produção, né? Então, a ideia é que evite dar problema o máximo possível. Só para terminar, uma das definições do DEB é que não esconderemos problemas. E isso, acho que é um dos grandes méritos da estabilidade do DEB. O DEB nunca vai esconder problema dos seus usuários. Nunca. É, realmente, os caras lá que estão há muitos anos no DEB são top, assim. Os caras são... São meio malucos, assim. A gente começou a conviver com... Tanto brasileiros, como o pessoal de fora, a galera que está antiga. E os caras são realmente muito bons, assim. Todas as caras conseguem emprego em grandes empresas e tudo mais. Porque, realmente, são muito preocupados. São meio neuróticos com questão de segurança e tal. Então, para passar a ser um desenvolvedor DEB, você tem que passar por esse processo de teste. Então, isso dá uma credibilidade do cara ser realmente bom naquilo que ele está fazendo. Bom, a gente encerra por aqui. Amanhã a gente tem um workshop às 10h30 da manhã, no Espaço Multi, no Workshop Multi. E quem puder ir lá aprender um pouco mais sobre DEB, a gente vai estar lá. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado.